Olá, nós estamos na semana da visibilidade trans e o Clique PB recebe aqui o coordenador de cidadania, de promoção à cidadania LGBT, o Roberto Maia. Essa semana vai ter uma série de atividades voltadas à visibilidade trans. Explica para a gente um pouquinho, Roberto, que atividades serão essas? Então, a gente vai ter o lançamento do selo Amigo da Diversidade Sexual, que é um selo que a gente pegou um modelo de salvador, onde eles conseguiram incluir pessoas LGBT, principalmente pessoas travestis e transexuais, nas unidades de saúde da família. Então, a gente vai ter o lançamento no Cristo, na Unidade de Saúde do Cristo, e depois a gente vai fazer os lançamentos em mais quatro unidades. Vão ser uma unidade para o distrito sanitário. E aí é bom ressaltar que essas unidades vão ser referências para que essa população não vá só para a alta complexidade, não vá só para os hospitais, né? Porque é uma população trans hoje, que tem uma expectativa de 35 anos de vida, quando ela fica doente, às vezes ela vai para a alta complexidade porque ela não fica à vontade. E aí a gente fez uma série de oficinas, de capacitações de matriciamento com essa equipe durante três meses, para que essas pessoas, sim, possam receber e possam ser referência para o público LGBT. E lá vai ter as placas, Unidade Amiga LGBT+, e aí essa população possa acessar. Dia 29, a gente vai ter a Feira de Empregabilidade e de Serviços, né? A gente tem 30 serviços e 10 empresas que vão estar lá acessando a população trans, né? E também a população LGBT em geral. Hoje nós temos um programa chamado Transcidadania, que a gente, esse programa só existe em São Paulo, em João Pessoa, já faz quatro anos do programa, que a gente consegue inserir essa população trans nas empresas formais. A gente tem média hoje de 75 travestis transexuais com carteira de trabalho assinada em João Pessoa. Há quatro anos atrás a gente não tinha nenhuma. E hoje, através dessas empresas parceiras, a gente consegue cada vez mais inserir essa população nesse lugar, né? Também levar elas para a educação, também levar elas para a questão... A gente conseguiu 20 casas próprias para a travestis transexuais no ano passado. Então, também esses serviços vão estar lá, inserindo essa população na política pública. E no domingo, dia 2, a gente vai ter uma... na Casa da Póvora, às 4 horas da tarde, vai ter um show com a população trans participando. E a gente vai comemorar essa semana, né? Que a gente acha muito importante dar visibilidade para uma população que é tão excluída socialmente. E, cada vez mais, a gente percebe que elas não estão nesses espaços. A gente não vê trans em universidade, a gente não vê trans em escolas. Eu tenho 330 trans cadastradas no programa Trans Cidadania e 50% delas não acabaram com o Ensino Fundamental 1, né? Então, elas precisam voltar para o EJA, elas precisam ter esse lugar para conseguir também esse emprego e essa cidadania plena. A gente ainda tem na sociedade, a gente trata a travesti transexual como coisa. A gente não trata como sujeito, como pessoa. É a traveco, como se fosse trave. A questão de ver travesti transexual só com a questão sexual, né? Como se elas não tivessem família, como se elas não tivessem casa, como se elas não tivessem emprego. A gente ainda trata a travesti transexual, como a gente fala, como algo que não é sujeito, não é pessoa. E a gente precisa rever e ressignificar isso para a gente acolher essa população. Além dessa programação da semana, quais são os serviços que normalmente são oferecidos no Centro de Cidadania LGBT? Então, o Centro, ele tem três anos, né? O programa trans-cidadania tem um pouco mais, tem quatro anos. E nesses três anos, a gente tem aí serviço de apoio psicológico, retificação de nome para pessoas travestis e transexual, nome e prenome. A gente tem apoio social, né? Os programas sociais, curso profissionalizante para a população trans, Bolsa Família, Cade Único, todos os programas sociais que existem. E a gente também tem a questão jurídica e também tem a questão da empregabilidade, né? A empregabilidade talvez seja o carro-chefe para a população trans. Cada vez mais empresas em João Pessoa estão contratando pessoas trans e a gente consegue inserir no mercado de trabalho. E também os programas habitacionais, que eu acho fundamental, porque a gente tem muita população trans vivendo em situação de rua. A gente tem duas casas de acolhida de João Pessoa, que eu recebo população de trans do Brasil todo. Eu tenho Rio de Janeiro, eu tenho São Paulo, eu tenho Pernambuco, eu tenho o interior do estado da Paraíba. Essas populações, elas vêm porque sabem que tem política pública aqui e vêm com mala porque foi expulsa de casa, né? E aí ela fica um tempo na casa de acolhida até conseguir emprego e casa própria. Vocês têm uma noção, assim, do número de pessoas trans que estão em situação de rua? Esse número é difícil a gente contabilizar porque a maioria, 99%, são de outros municípios. Não são de João Pessoa. Então, cada vez mais elas migram para a cidade que tem política pública e aí a gente acaba acolhendo e acaba encaminhando para a casa de acolhida, né? Mas eu posso precisar, em média, as pessoas no último ano que foram para a casa de acolhida, em média de 50 trans no último ano que ingressaram nessas duas casas de acolhida. Então, a gente tem cada vez mais isso crescente como algo que a gente tem que acolher no nosso município. Uma outra estatística que eu não sei se vocês têm, mas em relação à questão de suicídios, tentativas de suicídio por parte dessa população. Em média, a população trans, eu fiz a minha pesquisa de psicologia foi sobre isso, a população trans no Brasil, em média, 45% já tentaram suicídio. É um dado alarmante. Para você ter uma ideia, a população em geral é 1 a 2%. Então, eu tenho esse índice cada vez maior. Hoje, eu estou atendendo, em média, 100 pessoas que fazem psicoterapia, população LGBT em geral. Dessas 100 pessoas, eu fiz o último levantamento, 35% já tentaram suicídio. Dessas que eu estou atendendo lá com as psicólogas que a gente tem, né? E aí, é algo que assusta cada vez mais essa questão de eu acabar com a minha vida, porque eu não suporto essa realidade social. Eu não suporto essa realidade familiar, né? E aí, é algo que, cada vez mais, isso é mais crescente no nosso país, infelizmente. Esse acompanhamento psicológico, o qual você citou, também atende as pessoas que estão passando pelo processo de transição e precisam desse acompanhamento? Porque, geralmente, se faz um acompanhamento por um certo período para definir se a pessoa realmente quer fazer uma cirurgia, né? Esse acompanhamento vocês fazem também? Fazemos, mas eu tenho que colocar uma ressalva aí. Porque não é o psicólogo e nem o psiquiatra, porque agora a transexualidade deixou de ser disforia também, pelo Código Internacional de Doença, então, pela psiquiatria também não é doença. É algo que quem fala da transexualidade das pessoas são elas mesmas, né? A gente acha importante esse apoio, mas, infelizmente, no SUS, essa questão da cirurgia, ela praticamente acabou, né? Então, por exemplo, em São Paulo, eu tenho 12 cirurgias por ano. Eu tenho uma filha de espera de 2.500 travestis e transexuais. Se você fizer o cálculo, dá 100 anos de espera, né? 50 anos de espera. Então, se a gente falar dessa filha de espera através do SUS, ela praticamente não vai acontecer, né? Então, a gente tem apoio, porque elas estão tomando hormônio, às vezes mexe uma questão por conta dessa transição, aí ela precisa desse apoio, né? Mas não especificamente da cirurgia, né? Porque a cirurgia, elas ainda fazem vaquinhas para fazer algo do dia a dia delas. E a maioria delas usam, infelizmente, as bombadeiras. Por quê? Porque eu não tenho acesso do SUS, né? Uma travesti para colocar uma mama seria um processo fácil, como uma mulher cisgênero, ela consegue colocar mama quando tem câncer. Não consegue? Porque as travestis não conseguem, né? Então, ainda aplica o silicone industrial, é um modo muito ruim de fazer isso, mas a gente sabe que é um modo de ela transformar esse corpo, né? Os homens trans, geralmente, fazem vaquinha e conseguem fazer a mamoplastia masculinizadora, transformar essa mama feminina numa mama masculina, com recurso próprio, mas é caro, né? R$ 8 mil, uma cirurgia, aí. Geralmente, eles fazem campina grande, particular. E a questão dos hormônios, a hormonioterapia, se consegue no SUS? É, elas compram particular, né? A gente tem, hoje, uma pessoa tem ambulatório de travesti transexual, mas eles não dispensam hormônio, né? Já que o hormônio feminino não é tão caro como o masculino, o masculino é bem mais caro. Então, elas conseguem fazer esse acompanhamento, mas não é ofertado pelo SUS. Elas compram e a gente, nessas unidades, por exemplo, a gente vai ofertar também para que o profissional possa aplicar esse hormônio feminino e o hormônio masculino, né? Por isso que servem também essas unidades de saúde da família de referência. Entendi. E a questão que você citou agora é do silicone industrial, que elas usam porque não vem outra opção. E é algo que oferece riscos muito sérios à saúde. Sim. A gente vê vários casos de complicações que, às vezes, podem levar até a morte. É, grande. Algumas delas, elas... Algumas vão ter embolia pulmonar e aí pode levar à morte. Sim, né? Esse silicone, geralmente, ele vai descer para as pernas. Então, ela vai ter problema de circulação, vai ter vários problemas. Mas, ainda no nosso país, né? Onde esse binarismo... Eu sempre falo, esse binarismo é muito castrador para nós. Para nós, até cisgêneros, né? Assim, a gente precisa se comportar de uma maneira se for homem e de uma outra maneira se for mulher. Precisa ter aquele corpo ideal, né? Se for uma travessia transexual, perfeito, né? Então, é essa perfeição também que a gente tem que desconstruir, inclusive, para as mulheres trans. É importante elas terem um corpo, né? Mas, eu acho que tem uma questão também dessa estética que, socialmente, é muito cobrado, né? E, quando é mulher trans, ela precisa ser uma mulher perfeita para ela ganhar dinheiro. Ainda tem isso na prostituição, né? Ela precisa ter aquele estereótipo para ganhar dinheiro. Então, para conseguir um corpo perfeito, quanto mais ela ser parecida com uma mulher, mais dinheiro ela vai ganhar. Infelizmente, o SUS não cobre que elas fazem essa aplicação de hormônio com as próprias mulheres trans, que a gente chama delas, algumas são bombadeiras, né? Elas ficaram especializadas em aplicar hormônio umas nas outras. Não é o procedimento ideal, mas, se a gente se colocar no lugar delas, né? Será que, quando eu tivesse disforia, olhasse no espelho e visse uma afeição que não tem a ver com o meu eu, né? Será que eu também não aplicaria? Quem sou eu para julgar? Então, a gente acolhe essas questões e a gente até precisa dialogar com essas bombadeiras para que elas possam, sei lá, ter uma higiene melhor, né? Do ambiente e tal. Isso também é redução de danos, né? A gente também não pode excluir essas pessoas e achar que isso não é realizado. Elas vão realizar, né? E a gente precisa dialogar, inclusive, sobre essa questão também. Porque são pessoas que preferem correr um risco à sua própria saúde a ficar com aquele corpo que elas acreditam que não lhes pertence. Por que elas preferem correr o risco? Porque grande parte das mulheres trans, elas se matam também, elas acabam com a vida por conta da disforia de gênero, né? Quando ela se olha no espelho e vê que não é aquele corpo que ela quer, ela não consegue, às vezes, lidar com aquilo. A sociedade aponta, né? Olha lá, no ônibus ela é apontada, em casa ela é apontada, nos equipamentos de saúde ela é apontada, em todos os lugares ela é apontada. Então, se ela parecer, como a gente fala, da passabilidade, se ela parecer com uma mulher cisgênero, né? E tomar hormônio, e ninguém saber que é uma travesti, ela sofre menos preconceito. Entende? E aí ela acaba não cometendo o suicídio. Então, às vezes, o hormônio também é um lugar para ela continuar viva, né? Para ela passar enquanto mulher cisgênera. Em relação, Roberto, à questão da empregabilidade, que você citou aqui como o carro-chefe da cidadania LGBT. Quais são as dificuldades que as pessoas trans enfrentam para conseguir emprego, para conseguir se inserir no mercado de trabalho? Então, a grande questão é que as empresas ainda não estão voltadas para a diversidade. Em João Pessoa, nós temos a maioria das grandes empresas ainda de maneira muito familiar, né? Os cargos são familiares, né? E aí, às vezes, a gente tem essa questão do patriarcado, do machismo, o que faz com que essas pessoas que deixam o currículo, às vezes, elas passam em todas as seleções, e o que acontecia? Quando descobria, no final, ah, vai deixar os documentos, passou em todas as seleções, ela foi aprovada. Aí, quando deixava o documento, via que era um documento masculino e falava, não, mas esse documento, não, eu sou uma mulher trans. E aí, ela já estava aprovada, falava, não, então, você não vai ficar nem sem empresa. E não contratavam ela. Primeira questão, do acesso. A maioria não consegue deixar o currículo, né? Porque, às vezes, elas são barradas até para deixar o currículo. Segundo, quando elas eram aprovadas, ia deixar o documento, não fez a identificação de nome e gênero, e aí, via que era uma pessoa trans e não deixava. O que nós fizemos? Nós pegamos as empresas multinacionais de João Pessoa e começamos a mudar a mentalidade, mudar a cultura da organização. Então, a gente foi lá, falou que era o Transcidadania, capacitamos todas as pessoas do RH, todas as lideranças daquela empresa, os gerentes, os diretores. E aí, mudando a cultura da organização, ela está pronta para que ela possa deixar o currículo. Aí, esses currículos foram encaminhados, a empresa comprou o programa Transcidadania, e aí, elas passam a se perguntar a seleção como um todo, como qualquer outra pessoa. Para você ter uma ideia, na primeira seleção, em 2015, que foi a empresa LIC, 35 participaram da seleção com outras pessoas, não é? Não precisava uma seleção específica para pessoas trans, não é isso? E, dessas 35, 20 passaram na seleção, mais de 50%. Quer dizer, elas já estavam aptas para o mercado de trabalho. O problema é que as empresas, elas não absorviam porque achavam que ela não precisava ter acesso naquele lugar. Então, a gente sabe que tem uma mão de obra extremamente qualificada. A gente sabe, essa semana eu estava lendo, as empresas hoje que trabalham e que ganham mais dinheiro são empresas que são abertas à diversidade, quanto à questão da etnia, quanto à questão de gênero, quanto à questão de identidade de gênero. Então, quanto mais diversas hoje essas empresas, inclusive elas vão ganhar mais, vão ter mais produção, porque a diversidade também faz parte dos seus clientes. Eu tenho uma empresa, que é o restaurante Churrasquinho do Gaúcho, por exemplo, que contratou duas mulheres trans e um homem trans, que ele falou que começou a ter pessoas LGBTs que ele nunca tinha tido naquele lugar. Entende? Porque sabiam que era uma empresa que trabalhou com trans cidadania e ele começou a ter um público efetivo de pessoas LGBTs e que acabou fidelizando esses clientes. Então, ele aumentou as vendas dele. Então, é pensar também que a população LGBT também está consumindo. E eu preciso me identificar. Acho que isso é importante. Quantas empresas atualmente fazem parte do programa Trans Cidadania? A gente tem 10 empresas, mas o Cine Municipal. E começamos com duas empresas. Hoje a gente tem 11 empresas. Mas cada mês que a gente faz a Feira da Visibilidade Trans ou do Dia de Consciência LGBT, quase todo mês a gente faz essa feira, tem aumentado o número de empresas e tem aumentado o número de vagas. A gente fica muito feliz com isso. Hoje a gente tem 11 empresas. A gente também percebe muito, Roberto, relatos de pessoas trans que às vezes até conseguem um emprego, mas aí quando elas chegam lá, elas se deparam com uma série de preconceitos, de colegas de trabalho, pessoas que se recusam a chamar pelo nome social ou que se recusam a usar o artigo correto. Isso. Então, às vezes até uma dificuldade de usar o banheiro, a pessoa reclama porque está usando aquele banheiro que para aquela pessoa não é o banheiro correto. Então, vocês veem também isso, tem um treinamento nessas empresas para que esse tipo de problema não ocorra? A gente tem um portfólio que a gente leva. Esse portfólio fala o que é o programa e as fases da implantação desse programa. Não é assim, eu vou contratar e pronto. Não. Você vai contratar, sim. Primeiro, a gente vai conversar com toda a equipe de RH. Primeiro, vocês vão entender o que é o programa. Segundo, a gente vai trabalhar a questão da conscientização. E terceiro, a gente vai trabalhar a questão das oficinas para saber se essas pessoas estão preparadas para atender a população travesti e transexual aqui dentro, enquanto colaboradoras. E aí, mudando, sim, a gente vai falar sobre o nome social, a gente vai falar sobre a obrigação do uso do crachá. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. Aí, eles vão ter que se adequar. Geralmente, demora 15 dias, 20 dias a fazer essas adequações. E aí, eles começam a contratar. E aí, o relato que a gente tem é exatamente o contrário. Por quê? Porque as pessoas falam assim, Roberto, eu me sinto muito mais à vontade aqui do que, às vezes, na minha família. Foi a primeira vez que eu entrei num lugar onde as pessoas me chamam pelo nome social, onde o meu crachá tem o nome social, onde eu posso usar o banheiro feminino, e nunca tive nenhum preconceito aqui dentro. Claro que vai ter um outro colaborador, às vezes, machista, uma pessoa que trabalha com ela que é machista, mas ela tem para onde recorrer. Que é o Recursos Humanos, que já sabe, inclusive, disso. Então, esse feedback que a gente teve, desde a implantação, há quatro anos atrás, a gente é muito recorrente. Porque a gente só faz com que essa pessoa entre se ela for respeitada lá dentro. Senão, a gente não fecha a parceria com essa empresa. É um dos requisitos para fechar a parceria. Então, vocês também têm esse acompanhamento, né? De ver como foi que aquela pessoa ficou, se deu certo, se a parceria está funcionando. Isso mesmo. Tanto é que a gente visita essas empresas, geralmente, a cada dois meses, né? Para saber como é que está, se as pessoas estão respeitando, se não está, se teve um problema na equipe, se a gente precisar voltar lá. Por exemplo, uma empresa agora me chamou para a gente fazer outra capacitação agora em fevereiro. Eles têm que estar me chamando, né? Gente, Roberto, volta, porque mudou muito o número de colaboradores, né? Teve uma rotatividade de gente aqui. E eu preciso que vocês façam a capacitação de novo. Eu estou vendo que tem algumas coisas que algumas pessoas que estão entrando não estão respeitando. A gente volta lá, faz as oficinas. Então, isso é monitoramento que a gente fala do programa. Vocês têm um registro, uma noção de quantas pessoas trans já foram empregadas através do programa? Então, em média, até hoje, são 70 pessoas trans. A gente tem 330 cadastradas no programa. Algumas não conseguem, porque precisa ter um nível médio completo. Algumas não têm. E essas que não têm, a gente está encaminhando para o EJA para acabar o ensino médio e aí elas possam ingressar. Eu acho que quando a gente coloca em média de 70, porque a gente sabe que é um pouco mais, mas eu vou fechar por menos, eu acho que já é um número que a gente pode falar que esse programa tem dado certo. Porque, geralmente, a gente não via nenhuma pessoa trans nas empresas. E a gente vê hoje elas, inclusive, nas frentes das lojas. Então, já é um ganho, no sentido de ver pessoas travestis na frente da loja, atendendo a população. A gente começou pelo telemático, porque só usava a voz. É a única empresa que abriu as portas. Depois, as outras empresas. Hoje, só tem duas de telemático e tem oito empresas em gerais. As empresas maiores. E aí, a gente consegue ver hoje ela na frente das lojas, que é uma coisa que a gente queria muito. Eu falo assim, não, a telemática é importante, mas a gente não quer que essas pessoas fiquem só nesse lugar. A gente quer vê-las também atuando e sendo coordenadoras, e sendo supervisoras, e indo para a universidade. Tem algumas que já foram para a universidade, saíram da empresa e estão na universidade hoje. Então, daqui a pouco são professoras. Elas precisam estar nesse lugar também de visibilidade nesse sentido. A gente não pode achar que as pessoas trans precisam estar também só num local que não tenham visibilidade. É ao contrário. A gente precisa incluí-las nas políticas em geral. E que elas possam ser, daqui a pouco, presidentes de empresas. Por que não? Para que haja uma representatividade, né? Essas pessoas não fiquem só escondidas do público. A gente teve o caso de Moriel, que eu achei muito interessante, que foi, que entrou, na época ele tinha sido excluído da empresa que ele trabalhava, entrou pelo programa Transcidadania, foi para a empresa Alic, e aí hoje ele estava na coordenação de 25 pessoas. Foi o primeiro supervisor trans da América Latina, da empresa Alic, porque a empresa é multinacional. Então, isso... E aí saiu uma reportagem dele da TAM, da Gol Linhas Aéreas, né? E aí a Gol fez uma reportagem, saiu em todas as revistas da Gol, falando que foi o primeiro supervisor trans da América Latina na empresa Alic. E eu acho isso muito legal, né? Porque a gente também... Essas pessoas, quando acendem... Então, vamos fazer algo para falar que essas pessoas têm potencial e elas precisam estar nesses lugares. E uma coisa que a gente sempre fala, a gente não pode higienizar achando que essas pessoas... Ah, mas é porque está na empresa, uma travessia transexual, viveu a vida toda na prostituição, então ela precisa sair da prostituição para ir para a empresa. Não. Se ela quiser fazer as duas coisas, que faça. A gente não acha que a prostituição, às vezes, não seja um lugar ruim para a pessoa, mas ela não pode ser algo compulsório. Elas vão para a prostituição, porque é o único lugar que aceita, que acolhe. Que elas tenham outros lugares que elas possam trabalhar também, além da prostituição. Que não seja a falta de opção, né? Isso. Porque houve uma época em que as opções para as pessoas trans se resumiam à prostituição e salão de beleza. Isso. Não é verdade? Exatamente. E que ela saia um pouco desse estereótipo, né? Que ela possa galgar outras questões, outros sonhos, outros desejos na vida dela. E muitas já estão com... Como você falou, o ensino médio, a graduação mesmo, o nível superior, são pessoas muito capacitadas que só precisam de uma oportunidade. A gente tem mulheres trans cadastradas que falam dois, três idiomas. E, às vezes, elas não estão nesse mercado de trabalho. E a gente questiona por que não está. Então, uma mulher tão capacitada, está acabando faculdade, tem dois, três idiomas e não está no mercado. Então, acho que a gente, cada vez mais, a gente tem que mudar a cultura das organizações desse país. Certeza. Obrigada, Roberto, por sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês.